Oi gente, hoje eu vim toda diferente fazer para vocês um arroz bem top Sabe aquele arroz de forno que você faz no forno, nós vamos fazer na panela no fogão Então é isso que eu trouxe para vocês Olá gente, bom dia, vim trazer esse arroz top para vocês aqui no canal Um arroz de forno feito na boca do fogão Então para você que está chegando agora, eu te convido a ser feliz Dependendo de qualquer coisa gente, vamos ser felizes? Vamos! Então vamos usar o arroz na boca do fogão Gente, mas eu quero convidar você, para você que está chegando agora Seja bem-vindo, tá bom? Ao meu canal, te convido a ser feliz Deixe seu joinha, clica no sininho, gente, para não perder nenhum vídeo aqui do canal Olha, top do top do top do top, tá bom? Deixe seu joinha aí, clica e vamos ser felizes, gente E eu estou assim, ó, Jerusalém Não tem assim, aqueles africanos, gente do céu Parece que eles têm uma mola no corpo e eu queria tanto, sabe? Nossa, dançar com ele, mas não sei dançar com ele Mas o que é bonito é, né? Faz um jeitinho assim, né? Jerusalém Nossa, é bom, gente! Vamos fazer arroz? Vamos! Arroz, tá bom? Esse arroz é arroz normal, como todo mundo faz A diferença aqui é que eu acrescentei cheiro verde Eu amo arroz cheiro verde, então já acrescentei, tá bom, gente? Então vamos usar os ingredientes que eu vou estar usando Estar usando aqui, ó, esse queijo Eu amo, estou amando usar assim, quadradinho, gente Eu acho maravilhoso Vou estar usando aqui, ó Esse milho verde, usar esse molho Eu coloquei aqui por prevenção Não sei se eu vou usar, que eu não gosto muito, mas eu vou ver Vou usar creme de leite Vou estar usando também requeijão cremoso E o principal do nosso prato Que é o frango desfiado, tá bom, gente? É isso, vamos lá Aqui nessa tigela eu vou misturar todos os ingredientes Que eu acabei de mostrar pra vocês, tá bom? Vou estar misturando aqui nessa tigela Porque fica mais fácil, né? E nós vamos levar pra panela E vocês vão ver como vai ficar uma delícia Olha, gente, aqui nós vamos soltar esse arroz Olha, eu deixei ele com um pouquinho de água, tá? Tem que deixar ele com um pouquinho de água, gente Vamos soltar ele Viu? Dá um pouquinho de água Solta ele aí da sua panela, tá bom? Solta bem soltadinho Aí você vem Com a metade desse ingrediente, ó Dá aquela boa mexida, gente Nossa, que delícia Olha Aí, gente, você vai Unir Vou colocar de novo O restante do ingrediente todo, tá? Que delícia, gente Já estou salivando Acabei que eu não sei Não vou usar Eu gosto dele assim Com essas cores amareladas, né? Tá? Você dá essa mexida de cremosidade Tá bom? E aí você vai Mexe com carinho, tá, gente? Se você quiser fazer um arrozinho soltinho Você faz Eu achei melhor deixar com um pouquinho de água Porque eu vou colocar Agora eu vou tampar E colocar num foguinho baixinho, tá bom? Vou ligar o fogo, ó Ai, não ferrou Tá vendo nem ligar o fogo Aí eu vou deixar bem baixinho aqui, gente Pra grantinar Derreter o queijo, tá bom? Aí eu vou tampar Pegar aqui a tampa Tampar, ó Deixar derreter o queijo Aí já volto pra mostrar pra vocês, tá bom? O resultado final Ai, gente Chegou a hora da verdade Eu liguei o fogo Olha, gente Olha isso, gente Que movimento, gente Olha isso Olha o queijo Vocês estão vendo? Puxando o queijinho Gente, que delícia Gente, eu botei muito queijo Por isso que tá assim pesado Olha Tá vendo? Queijinho, gente Coloquei muito queijo Agora eu vou empratar Pra vocês verem, gente Aproveita, uma delícia Olha o queijo dentro Tá vendo? Muito bom, hein, gente Dá uma delícia Vou empratar aqui, né Tirei uma fotinha Olha isso Que maravilha Você tá com pressa? Vai no fogão mesmo Que fica incrível Vou colocar o meu Olha os queijinhos Nossa, que delícia, gente Como que eu escolher dessa, gente? Vou escolher Olha o meu pratinho Vou botar uma saladinha aqui Olha o queijo Na colher Tá quentinho Tá uma delícia, gente Tá maravilhoso Gente, coloquei essa salada E olha isso Como ficou em canto Maravilhosamente Bem Com uma delícia, gente Olha a salada E aqui do lado, gente Eu amo salame Aí eu tinha um restantinho De salame Pra não estragar Eu aproveitei Que eu tava com vontade De comer E vou comer junto Com esse arroz maravilhoso Mas esse arroz É prato único Só salada E esse arroz Tá maravilhoso Olha isso, gente O queijo Nossa, que delícia Gente, tá incrível Gente, agora eu vou comer Esse arroz maravilhoso Espero que vocês tenham gostado Tá bom desse vídeo Deixa o seu joinha aí Clica Faz aí, hein Pra sua família Quando você tiver com pressa Gente, não tem coisa melhor Pressa, fica saboroso Fica gostoso E tudo de bom Então vamos ser felizes Porque eu vou ser feliz agora Comendo esse prato De arroz maravilhoso Arroz de forno Feito na panela Na boca do fogão Ai, gente Ficou incrível Tchau Um grande beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo